Fala minha gente, beleza pura? Esse é Fallen O jogo de estratégia turno por turno Tipo XCOM, tipo outros mais É isso? Vamos dar uma olhada, a melhor maneira da gente conhecer É a gente começar Bom que tá tudo em português Vamos continuar É dificuldade normal, continuar Isso, claro É... Português, né? Legal pra nós Bom, aqui nós podemos colocar os atributos Para o nosso personagem, né? Eu vou colocar ele com um pouquinho mais de força E os outros eu vou deixar Cinco Se eu não me engano, eu acho que dá pra dividir assim Ou até melhor, talvez Aqui, ótimo Então tá, eu botei mais força, vitalidade, agilidade, percepção, né? E aqui tá a explicação A vitalidade aumenta os pontos de vida A resistência e tal A agilidade aumenta a chance de evasão, de fuga, né? E aumenta o potencial de mira e tal Percepção, né? Muito bem E aumenta o dano corpo a corpo a força, né? Muito bem, pronto Vamos lá, vamos atacar Então tem um diálogo aí, ó Você tem certeza que a caravana tá segura lá na ponte? Bom Então o tal do Silas aí tá falando pra ele confiar Uh, uh, nearly now Don't make me count them or we'll be here all day By the way, why are we here again? You don't like surprises, do you, little brother? Okay, I wanted to give you a gift Tá? Praça assim? Com uma Praça E aí, eu Parece que vai ser uma armadilha, né? Isso aí, o cara já estava desconfiado. Maximus. É o mesmo que nós concordamos, Max. Agora dê-me o que é meu. O que é o diabo? 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 Agora você belong to mim, meu Precio. Meu Precio. O que é o diabo? Silas? Silas, slave. Não me faça me repetir, você é meu agora. Nossa, o herói acordou no calabouço, né? Uma espécie de prisão, né? Ei, o que é isso? Teve uma luta lá em cima. Alguém está lá embaixo? Oh, sim. Há muitos corpos. A maioria deles está morta. Você parece bem vivo para mim. Espera um minuto. Aqui, pegue essa rua. Então, ele deu uma corda para o nosso amigo subir. Ele estava nesse buraco. Está aí, uma katana, né? Arma japonesa, a espada japonesa do samurai. É o nome da empresa que fabrica o jogo, o Red Katana. Então, estamos aí, gente. Agora sim, começa a nossa aventura. Aí está o mapa. Certo? Aqui é a estratégia turno por turno. Yes. Ele já avistou alguém. Né? Temos um adversário aqui. Certo? Muito bem. Vamos nos proteger. Abaixando. Ok? Agora é o turno de outro amigo nosso. Bom, vou ficar aqui. Será que ele atira nela? Não, tá bom. Vamos ficar aqui assim. Esse aqui já pode vir para cá. Será que ele atira? Atira, né? Errou. Não, tá bom. E você vem para cá, né? E a gente se esconde. Ótimo. Pronto. Passamos o nosso turno agora. O turno dos bandidos. Ó, ela está bem próxima da gente. A gente está só com uma katana, né? Com a espada dos japoneses. Melhor ela tomar uns tiros antes, né? Do que uma outra coisa. Errou. Muito bem. Agora ele acertou. Ela disse que a gente vai sofrer. Bom. Agora é a vez da katana. Errou. Pronto. Ó, ele já se escondeu automaticamente, né? É legal isso aqui, esse tipo de movimento. Tem um lootzinho para a gente dar ali, né? Aqui no morto, certo? Bom, aqui não temos alcance. Vamos nos abaixar. Muito bem. Aqui, vamos ver se a gente pode atirar. Pode. Errou. Errou. Ok. É... Vamos nos proteger. É... O senhor... É... Bom... Vou ficar por aqui mesmo. Ok. Então agora é o turno dos bandidos. Ok. Vamos atirar nela. Na bandida. Na bandida. Tomou já dois tiros. De pistola, né? Agora a gente vai para outro. Deixa eu ver. Você está muito longe. Deixa eu ver se é aqui. Bom... Não resolveu o problema. Bom... Vamos abaixar. Vamos esperar que esse nosso herói resume. Pronto. Muito bem. Eliminamos mais um bandido. Aqui a gente pode dar um loot, certo? Mas nós já somos outro bandido. Ok. Vamos dar um loot logo aqui. É... Dei mole. Na verdade era para dar com esse amigo aqui. Mas bom. Ele se escondeu. Ele dá no próximo turno. Isso não é tão problemático assim. Vamos achar um lugar para a gente se esconder. Sim, meu amigo. Ah, tem um loot aqui. Esqueci. Bom, ele achou outro inimigo, tá? Vamos dar um loot de qualquer maneira. É... Está vendo o inimigo de onde? Está aqui, né? O inimigo. Tá. Vamos dar um loot aqui. Eu acho que esse é o único... Ahn... Por essa área aqui. Bom, aqui a gente dá o loot. Ok. Fazer. Levar tiros. Sim. Muito bem. É... Vamos para cá agora. Essa mulherzinha, ela tem... Ela não atira, né? Bom, esse primeiro cenário é relativamente fácil, assim. Eu acredito. Eu vou me proteger. É... Esse aqui. Bom. Vamos avançar. Vamos avançar. Esse é salvador. Legal. Ahn... Esse aqui... Vamos avançar por aqui. É... Aqui a gente pode dar um loot. Muito bem. Fazer. Tem um livrinho. Levar tudo. Muito bem. Vamos tentar nos proteger. Para cá. Quando tem esse escudinho aqui, é sinal de que a gente pode nos... É... A gente pode se proteger, certo? Então ela está descendo a escada. Esse cara ali vai dar trabalho. Bom, em primeiro lugar vamos ver esse aqui. Se ele já pode matar. Você vai se proteger no inferno. Yeah. Bom, está quase. É... Vamos para outro... Não... É... Você. Muito bem. Você. Ok. Você. Você. Aqui. Ótimo. Errou. Está complicado, né? Bom. É... Tem que recarregar. Vamos recarregar. É... Aqui. Recarregar armas. Fazer. Muito bem. Recarregou. Ótimo. Agora o nosso herói, Herc. Vamos ver se a gente consegue jogar com ele. Não. Não conseguimos. Esse cara vai dar um dano na gente, né? Já deu para ver. Já deu para ver porque a gente não tem mais... É... Mais ninguém disponível. Ele vai dar um dano. Deu um daninho. Tranquilo. Está pegando fogo. É... Alguma coisa tem que ser feita. Bom, vamos acabar logo com esse cara. Pronto. Acabou. Tem um loot aqui para nós. Vamos nos curar. Medkit. Sim. Tá. Tá bom. Você já foi. Agora. O nosso herói... Vamos deixar... Essa mulherzinha pode dar trabalho para ele. Eu vou deixar ele aqui. Ok. Esse aqui avança, certo? Muito bem. Vamos deixar ele aqui. Perfeito. Esse aqui avança também. Vamos deixá-lo aqui. Perfeição total. Vamos ver o que ela pode fazer. Ela não vai andar muito. Ótimo. É... Vamos ver se a gente pode usar o Medical Kit aqui. Sim. Medical Kit. Fazer. Pronto. Curado. Ok. Estava com queimadura e tudo mais. Agora se curou. Ótimo. A gente ainda pode dar o loot aqui. Pegar itens. Ótimo. Tem a tocha. Tem tudo. Levar tudo. Olha essa faquinha. Que legal. É... Deixa ela aí, né? Bom. É... Ok. A gente pegou o que a gente podia. Vamos para cá. Cadê ela? Tá aqui, né? PA necessário. Foi uma jogada meio estúpida de vir para cá. Bom. É... Esse cara aqui está em boa posição. Para quê? Subiu de nível. Tudo bem. É... Agora vamos com esse nosso amigo aqui. Bom. É... Você já foi. Será que ele vem até aqui? Hum... É... Não sei, não sei, não sei. Vou deixar ele aqui protegido. É... Você. Atira nela. What the heck. Pronto. Agora é o turno dela. Ela vai atacar alguém. Pô. O cara já estava mal. Né? Agora ele ficou super mal. Bom. É... Atira. Ah! Tá zoando comigo? Eu não posso fazer isso agora. Eu não posso fazer isso agora. Já anotei mais turno. E o... Hum... Atira. Recarregue. Ok. A gente recarrega. Já foi. A câmera aqui está meio difícil. Vamos lá. Atira. Atira. Bom. Senhor. Pronto. Já era. Vamos progredir. Esse aqui. Lute. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. A gente pode pegar umas pedrinhas, né? Dá pra tirar essas pedras, eu acho. Bom. O resto... Livro. Tamanho de pilha. Vamos botar aqui. Pronto. Já foi. Ótimo. Ahn... Turno. Atividade inimiga. Alguém escutou, né? Alguém escutou a atividade inimiga pra lá. Certo. Herk. Herk, vem pra cá. Muito bem. Nós perdemos um soldado, né? É... Isso acontece. Ele... Perdemos um soldado. Será? Peraí, peraí. Hum... Dei mole. Tinha que ter vindo com... Com ele. Peraí, peraí. Vamos vir aqui. Vamos ver se a gente consegue... Troca de itens entre os personagens. Hum... Não. Termina turno. Atirar. Atalho. Inventory. Ele tem Medical Kit. Cura. Ok. Cura, cura, cura. Meu amigo. Tô esperando uma solução aqui pra curar nosso amigo. Como é que a gente curaria ele? Bom, ele tá dois turnos caído. Eu acho que ele vai ficar caído, né? Não tem jeito, não. É... Vamos progredir. Vamos progredir por aqui mesmo. É a vida. É... Nosso amigão... Vem pra cá. A saída é pra lá, ok, galera? Bom... Tá bom. É... Segue a rima. Ó, tá. A atividade tá rolando pra cá. Sei. É... Vou ficar aqui e abaixado. Muito bem. Aqui. Vamos pra cá. Ó. Achamos o inimigo. Esse cara deve ser perigoso. Vamos abaixar. Ok. Será que a gente atira com ele? Não. Não temos mira. Legal. Deixa ele vir. Muito bem. Um turno. É... O cara vai morrer. Puxa vida. E a gente... Tinha que... Muito chato, né? Perdejar um soldadinho já no início. Bom, mas é a vida. Sem munição, sem munição. Bom, aí não é bom. É... Troca de arma, então. Pedra. Nenhum alvo. Ah, não tem alcance pra pedra. Tá bom. Então você se abaixa aí, meu amigão. Será que a gente dá pra gente vir... Não. É... Deixa ele chegar mais perto. Ok. É... Você abaixa. Legal. Pô, o cara jogou granada. Nossa senhora. Ele fez... Putz. Perdemos um soldado mesmo. Não teve jeito. É... Aqui. Vamos atacar ele. Sem munição. Não tem ponto. É... Abaixa. Caramba, isso se complicou, hein? É... Vem pra cá. Legal. Ótimo. Senhor. Ataca-se miserável. Bom, não vai dar. Tá legal. É... Então, a gente vai fazer o quê? Troca de arma. Aqui tá sem munição. Vamos pegar uma katana. Muito bem. E... Vamos... Ah, vamos pra cá. Não tem jeito não, viu? É... Abaixa. Ótimo. Hum... Bom. Vou ficar aqui. Errou. Errou. Muito bem. Ótimo. Ótimo. É... Esse aqui. Medical Kit. Curado. Perfeito. É... É... É só ele que pode atirar, né? Agora que ele deu o Medical Kit, ele não vai poder atirar mais. Bom. Sem munição. Ok. Pra complicar ainda mais, né? Vai na pedra. Ok. É... Agora a gente vai atacar esse malandro. Errou. Legal. Errou, né? Agora você vai ficar numa posição bem... Bem, bem, bem legal. Vamos ver se o nosso celular consegue. Toma essa, isso. Bom. A gente vai tomar um dano aí, natural. Pronto. Acabou. Eu acho que agora acabou. Nós podemos partir. Será? Talvez não tenha mais inimigo. Eu acho que é isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Muito bem. Partiu. Complido. Conseguimos. Conseguimos. Eu espero que você seja certo. Agora, eu não sou o tipo que batia a mão que alimenta ele, mas... Quem é o diabo? Você é? Uma pergunta razão, e ainda uma que eu continuo a... Ah, um... A philosopher e um assassino. Eu sou Salvador Kindelaide. Once a highly decorated officer of the arcane. Mas agora, meu único objetivo é obliterar esses purgatói escum. E quem você pode ser, meu amigo? A story that will one day enthral your... Won't do me much good if I'm not around to tell it. I owe you my life, my badass Socratic friend. You owe me nothing, Herc West. Helping me kill these psychos is gratitude enough. They ruined me. What I do, I do for bloodlust alone. Follow me. I cannot guarantee you'll be safe, but I can promise you more purgatory blood before you die. You can ride in my caravan until you plan your next move. You mentioned you were our king, right? How come you're riding solo now? Brace for it. It's story time. Life was good. Fighting against Genkor. Living the dream. Met Zuthia, my better half at Arcane. Tough, right gal? Parked out caravan near the Black Mountains. Went out on recon, as I am wont to do. Those fucking purgatory had an eye out for us. The whole way in. Arcane didn't give a fuck. I wanted to exterminate those nutjobs, A2P worshippers. But Arcane leadership wouldn't hand me even a small platoon. Focus on Genkor. A2P generators. Hell of a story there. I'm just looking. Sure, Silas. The one who gave you the ticket for that sightseeing trip. Wait, I never mentioned his name. I'm sure you did. Anyway, the purgatory were talking about him when we attacked. Let's get moving. It's getting late. Tá aí, ó. Vencemos. Você receberá sucata para todos os itens. Então, ok. Então, tá aí, minha gente. Missão completa. O Herc alcançou o nível. O Salvador alcançou o nível. Nós recolhemos isso. E nós temos tudo isso de recompensa. Ótimo, né? Ótimo. Então, aqui a gente organiza a nossa missão e tudo mais na caravana, lugar. Monastério Purgatórico. Purgatório. Voltar. Monastério Purgatório. Caravana. Cavaleiros. Aqui nós temos os itens, tá? Habilidades. E aqui a gente passa de nível e tudo mais. Legal, né? Legal. Super legal. O nosso herói, ele pode ganhar um nível aqui? Será? Nível 2. Ah, então ele tem acesso a isso aqui. Reduz os pontos de ação de inimigo pela metade no próximo turno. Corpo em forma. Confere 1 PV por ponto. Esse aqui. Ataques custam menos 2 em ação, mas com 30% de chance de acerto. Vou pegar esse aqui. Ativa. Ok. Então, já upamos 1, né? Upar, né? Eu não gosto muito desse termo, não. Mas esse aqui já pode ser... Vamos botar esse aqui. No outro a gente bota... Vamos botar esse. Resistência? Não pode. Pode esse. Ok. Ok, minha gente. Então tá aí, ó. Tem várias coisas pra gente fazer. Isso a gente pode verificar no próximo episódio. Não é isso? Bom, vou ficar por aqui. Foi uma introduçãozinha rápida. A gente... Vamos dar uma olhada melhor com calma nesse jogo. No próximo episódio a gente deve fazer outra missão e melhorar mais os nossos... E ver com calma esse nosso inventory e tudo mais. Valeu, galera. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.